Me dediquei pra essa relação Fiz de tudo pra ser um cara, tá ligado? E ela não valorizou, ha Oh, mano, ha Quer terminar, mas como assim do nada? Eu já não saio, sumi das baladas E por você eu decidi mudar Pode apitar, voltei pra revoada É que eu voltei pras putas Acordei com você com o colchão Doar no chão Se eu tô assim a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor É que eu voltei pra puta Acordei com você com o colchão Doar no chão Se eu tô assim a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Relacionamento complicado, não quero saber de nada Quantas vezes eu caí no golpe da morroada Acreditei na mão, abandonei a revoada Era tão bom, mas muito não Sequência de festa de fã Pernoite na praia Vagabundo bom Se ela perde, tapa, não bate na bunda Eu bato no ar, se ela perde, que afunda Infelizmente ou felizmente Voltei pra puta Acordei com você com o colchão Doar no chão Se eu tô assim a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Nós fiz permanecer por tanto tempo Virou amizade o que nós chamava de relacionamento Se pá nem tinha sentimento Brigas e intrigas sem argumento Nasci pra putaria, mas sossegar eu tento Sei de uma só, mas é o segundo casamento Tipo Fábio Júnior, mas sorte que eu tenho vento Mas isso pra mim é o de menos Por isso foi que eu voltei pras puta Acordei com você com o colchão Doar no chão Se eu tô assim a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Por isso que eu voltei pra rua Tô na madruga Vivei minha vida intensamente no S da curva Amanheceu uma chuva Eu ainda de lupa Pra despistar o rastro da farra que eu fiz com as maluca Dia de semana como fosse feriado Tão cheio de grão, ando muito barrufado Cê achava mesmo que eu ia ser namorado Cuidado com essa amiga que cê deixa do seu lado Jogou, tomou, caiu na minha base, é saco E a ex perdeu E fica na capirura Por isso foi que eu voltei pras puta Acordei com você com o colchão Doar no chão Se eu tô assim a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Eu voltei pra tu Acordei com você com o colchão Doar no chão Se eu tô assim a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor